Música Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Finalmente, depois de quase quatro meses, a CCJC, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, foi formada, foi composta. Então já tem um novo presidente. É o deputado federal Arthur Maia, do partido União da Bahia. Então agora a gente tem a quem pedir pelo PL 8949-2017 e o PL 10694-2018. O 8949 isenta aposentados por invalidez e BPC das perícias médicas revisionais. E o 10694 impede que o INSS chame para as perícias, faça revisão ou corte benefícios concedidos pela Justiça. Ou seja, aposentadoria por invalidez concedida pela Justiça não pode ser cortada nem convocada pelo INSS. Então vamos conhecer os novos componentes da CCJC da Câmara dos Deputados. Aqui está meus amigos, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Oliveira Maia, União Bahia. Primeiro vice-presidente Darcy de Matos, PSD Santa Catarina. Segundo vice-presidente João Campos, Republicanos Goiás. E o terceiro vice-presidente, General Peternelli, União São Paulo. Vejam que o segundo vice-presidente, deputado federal João Campos, é aquele mesmo deputado que queria que só fosse considerado idoso no país, cidadãos acima de 65 anos. Este cidadão aqui, chamado João Campos, que é segundo vice-presidente, queria tirar cinco anos dos direitos dos idosos no país. Foi eleito agora, segundo vice-presidente da CCJC. Para muitos, é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Ele é do Partido Republicanos de Goiás. Então vamos ver aqui os titulares e suplentes, e vocês verão que tem muitos conhecidos. Aqui está a deputada Bia Kicis, que não é mais presidente da CCJC, porém compõe a comissão, faz parte como titular. E vejam como suplente, está aqui a Lê Silva, aquela mesma deputada da dancinha do Tik Tok, da música carpinteiro, a mesma que disse que os parlamentares poderiam doar o décimo terceiro deles para pôr no décimo quarto salário dos aposentados e pensionistas. Vamos descer um pouco. Aqui está, como titular da CCJC, deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. O mesmo que foi condenado pelo STF. Como suplente, deputado federal, capitão Alberto Neto, PL Amazonas. Vamos descer. João Campos, já falamos sobre ele, aqui como suplente Joyce Halseman, do PSDB de São Paulo. Outro suplente conhecido, Kim Katagiri, do partido União de São Paulo. O mesmo que está sendo investigado pela Câmara dos Deputados. Deputado Ricardo Silva, deputado Pompeu de Matos, PDT Rio Grande do Sul. Aqui temos Volnei Queiroz, PDT Pernambuco. É daqui de Caruaru. É filho de um ex-prefeito da cidade. É filho de José Queiroz de Lima e de Carminha Queiroz. Vamos descer um pouco. Érica Cocay, PT, Distrito Federal, bastante conhecida. É suplente. Como titular, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Vamos descendo mais um pouco. Então, aí está, meus amigos. Tem muitos conhecidos nossos. O presidente Arthur Oliveira Maia, do partido União da Bahia. Então, é para o presidente Arthur Maia, do partido União da Bahia, que devemos entrar em contato e pedir pelo projeto de lei 8949-2017 e pelo projeto de lei 10694-2018. Vamos encher a caixa de e-mails do deputado Arthur Maia pedindo, com educação, com respeito. Deputado, por favor, designe um relator, aliás, dois relatores. Um para o PL 8949-2017 e outro relator para o PL 10694-2018, para que ainda em 2022 consigamos aprovar esses projetos. São projetos importantíssimos para os aposentados do INSS e também para o BPC. Esses dois projetos chegaram na Câmara dos Deputados no mês de outubro do ano passado, quando a presidente era deputada, Bia Kicis. Nós pedimos, solicitamos, tentamos entrar em contato com ela, não conseguimos. Falamos com a assessoria, falamos com o chefe de gabinete. O que recebemos em troca foi, a presidente sabe estapar e vai ver o que pode fazer. A mesma conversa mole e não fez nada. Até já fiz um vídeo dizendo que a deputada Bia Kicis merece o troco dos aposentados deste país. O troco de todos os aposentados, principalmente os aposentados do Distrito Federal, que com certeza ela vai querer se reeleger pelo Distrito Federal. Chegou a hora do troco com a educação nas urnas. Fazer com ela o que ela fez conosco. Ou seja, esquecer. Faz de conta que não existe. Dá desprezo como ela deu para os aposentados e pensionistas. Dá desprezo. Isso também inclui o BPC. Ela continua fazendo parte da CCJC, agora como componente da comissão. Não é mais a presidente. Então merece o troco. Não só ela. Muitos deputados e senadores merecem o troco agora nas urnas. Quando eu falo troco, é no voto. Não dar o voto a este pessoal para que eles não voltem ao cenário político do país nunca mais. E este cidadão aqui, o segundo vice-presidente João Campos, também deve ser visto pelos aposentados, pelos idosos em todo o país. O que este cidadão queria fazer com todos os idosos do país. Não só com os aposentados e pensionistas. Com todos os idosos. Este cidadão só não fez por causa de pressão. Inclusive de canais como o nosso. Está aí. É o segundo vice-presidente da comissão mais importante da CCJ. João Campos, do Partido Republicano de Goiás. Mas aí está, meus amigos. Chegou a hora de pedir. Quando o presidente Arthur Maia designar os relatores, aí é para os relatores que nós devemos pedir. No momento, vamos encher a caixa de e-mails. Entrar nas redes sociais. Entrar no Twitter. Onde for mandar e-mail. Por telefone. Por mensagem. O que for. Pedir ao presidente Arthur Maia que designe dois relatores. Um para o 8-9-4-9 e o outro para o 10-6-9-4. Então, é isso que precisamos fazer já a partir de hoje. Quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Muito obrigado a todos. Música Música Legenda Adriana Zanotto